O quão importante é você se especializar, porque quando você não se capacita para falar bem do seu produto, quando você não se capacita sobre toda a semiótica do produto, muitas vezes o cliente pode saber mais do que você. Então imagine você conversando com alguém sobre o seu produto, qualquer um, mesa aposta, boneca, saboaria, e a pessoa sabe mais do que você. Isso é constrangedor. E quando o cliente percebe que você tem a fraqueza de não entender do seu produto, ele vê uma vantagem. E quando ele vê uma vantagem, ele vai pedir desconto, ele vai achar que o seu produto é caro, porque a sua autoridade diminuiu. Percebe, gente? Então você precisa ser uma autoridade naquele assunto.